E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentário aqui do BF1, bora aí continuar a campanha, agora a parte número 3, bora lá, continuar jogando terreno desconhecido, vamos que vamos. Será que é só clicar aqui ou só apertar aqui, né? Continuar capítulo a partir do ponto de controle? Continuar. Eu quero recomeçar tudo, né? Pelo amor de Deus. Espero que tenha dado um checkpoint exatamente onde a gente tinha parado ali de gravar. Vamos que vamos. Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no gostei e compartilhar o vídeo aí nas redes sociais, isso ajuda bastante a divulgar o vídeo e o canal. Isso mesmo. Daqui que a gente continua. Abaixei um pouco o meu headset aqui. Só tem essa arma? Tá, onde que é o objetivo aqui, velho? Porra, só uma pistolinha velha, mano. Tá tirando, hein, velho? Tá tirando, hein? Dá pra entrar no tanque se acaso ficar estreito? Não. Bom, acho que esse mapa aqui é um mapa do multiplayer, né? Cara, deixa eu ficar ligeiro. Eu tô sentindo o cheiro de merda aqui, velho. Meu Deus do céu. Isso foi uma arma de artilharia. Edwards, vá lá dar uma olhada. Se tiver uma arma, você vai ter que lidar com ela. Se a coisa ficar feia, vamos chegar atirando. Se não, vamos levar a Bess quando você der o sinal. Observe o acampamento e aviste os inimigos. Assim que começar o combate, sua função Será manter a Bess operacional. Tá. Caramba, ficou só o pó, hein, velho? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Opa. O que é estilo stealth aqui? O que a gente tem que fazer aqui, meu bro? Meto bala, cara. Caramba, não tem nenhuma granadinha pra gente usar aqui, velho. Puta, meu. Boa, eles vão dar a cobertura agora. Vai pra cima, hein. Ajuda aí, velho. Ajuda aí. Ajuda aí. Boa. 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 Caralho, velho Certo Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui como é que faz o esquema Cara, vou ter que lembrar aqui como é que... Ah, tá Ok Não sou muito de usar C4 Tem mais uma caixa de arma aqui dentro, né, galera Vamos dar uma olhada Boa Tem tudo aqui, granada Eu não sei se eu continuo com essa arma ou se eu pego a outra Cara, vou pegar a shotgun, velho A gente vai ter que reparar aqui, ó Ou não Ah, tá, entendi Três É foda, né, mano Beleza A gente tem que selecionar ali, né, a ferramenta Pronto Lá vem merda, velho E aí, por cima ou por baixo? Por baixo Por baixo Ah, sempre tem que ter um cobaia, né, velho Opa Muita hora nessa calma aí Tem que ter uns carinha ali, mano O bagulho tá ficando perigoso Certo Quais são as minhas opções aqui Ué O bagulho não volta não, é? Não, é? Não, é? O bagulho não volta não, é? Não, é? Não, é? O bagulho não volta não, é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Recupera Aqui no modo Campanha, recupera bem mais rápido Ainda bem, porque senão eu tava fudido E aí que era os homens Isso que eu tava precisando Agora é só no hipfire Toma O que temos aqui Hum, agora sim Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente pegar Deixa eu ver Certo Primeiro eu vou pegar aqui, ó Vamos ver o que tem de novidade pra gente Opa Aí é vida, hein E aqui Caramba, e essa arma aqui, cara Eu sei, cara Pera aí Cadê? Vamos lá arrumar É o 3, né? Bom trabalho Tome cuidado Nós vamos lidar com isso Caramba, essa arma parece ser bem louca, hein, cara Já conheço essa história, velho Vou ter que me ferrar na frente, né, velho Você nos trouxe até aqui, Eduard Preciso que continue assim até sairmos desta floresta Acredito que seja pra... Opa Já tem um... Já tem uma vítima ali Aliás, duas Não, uma só Queria matar uns caras na stealth, eles, mano Meu Deus Meu Deus Que arma deliciosa Que arma deliciosa, velho Tá ficando meio perigoso aqui, velho Vou pular pra dentro aqui Vai daí, João Puta Da onde tá atirando? É daqui, né, velho Sabe o que eu vou precisar? Aposto que eu vou precisar É granada anti-tanque Certo Acho que tem aqui dentro, né Oh Oxi É a arma principal, mano Que zoado, velho Só que não, mano Não vou pegar essa arma, não Cara, é silenciador isso aqui, velho Não, lança granada Nossa, que louco É só que tem que ter o seguinte Eu não vou... Eu tenho que pegar o bagulho pra... Pra arrumar, né O tanque ali, mano De novo De novo Cara, vou tentar fazer a limpa por aqui, mano Puta, sem munição Não acredito nisso, mano Rápido Ah, deu certo De boa Granadas Opa, aí é vida, hein Aí é vida, cara E aqui? Não, não vou usar isso ainda Eu acho que não, né Vamos ver o que tem aqui Ante-tanque, velho Puta Provavelmente vai vir tanque aqui, mano Ah, vou deixar assim Qualquer coisa eu volto Cara, que gráfico é esse, velho Olha Ixi Tomara que eu não me arrependa De ter deixado aquela arma Ante-tanque pra trás, né Opa, o que que temos aqui? Não, não vou precisar dessa arma Puta, fodeu Caramba, preciso de uma Alguma coisa pra destruir o tanque, velho Que que é isso aqui? Ah, é o 4 Que porra é essa? Bugou? Puta, que zoado Bugou, velho Ah, não acredito nisso, velho Olha ali, bugou o agulho, velho Que zoado Certo Onde é que tá o veículo, velho Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, já era, já era Puta, tem mais um aqui atrás Pô, tem mais um aqui atrás, meu Ah, é C4, velho Será que eu tenho que ajudar a arrumar ali o tanque, mano? Puta, fodeu Mano É, cara, eu vou ter que usar o C4, não tem jeito Puta, não acredito que tá acabando a minha munição, velho 4 Boa Puta, eu preciso ir lá Arrumar, né, mano É, malucão, o bagulho aqui é zica, mano Tá completo, né? O que temos aqui? É isso mesmo, a gente tem que usar Puta, lá onde eu tava, acho que era o melhor lugar, mano Deixa eu ver se consigo destruir aquela arma anti-tanque Puta, onde que tá o bagulho, velho? Puta, onde que tá o bagulho, velho? Peraí, cara Deixa eu arrumar essa bagaça aqui Vamos tentar não repetir isso tão cedo Vai, entre e dirija, rapaz Hum, essa ferramenta aqui é das boas, hein Fechou até o buraco ali Nada mal, Edgar Você nos tirou de lá e eu me morro Guarda o seu dado Uhum Meu Deus 이해ado se ligar Que foi, Eduardo, diz que foi! Senhora, eu preciso ver as ruas. Procure. Procure outros vilarejos. Está vendo, filho? Está vendo o vilarejo? Sim. Sim, eu vejo. E os nossos tanques? Conseguem ver alguns dos nossos tanques? Eduard? Sim. Mas não são mais nossos. Eu acho que a Bess precisa estar naquele vilarejo. Certo. Vamos lá, Eduard. Vamos lá. Boa sorte. Vem pra cá. Esse tanque não vai ao lugar algum e ele estará morto pela manhã. Nos ferramos. O quê? Vai abandonar a missão? Ainda não percebeu? Finch, Preacher, todos nós. Eles nos fuderam. Isso é o que você quer, McBus. Então vai. Nunca mais fale comigo desse jeito. Eu já fiz mais missões do que todos os seus jantais, rapaz. Então vamos logo, caralho. Isso porque estamos nessa juntos. Muito bem. Encontre as peças. Coloque o tanque pra andar. Não morra. Beleza. Beleza. Então galera, essa aqui foi a terceira parte aí da campanha do BF1. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de clicar no gostei e compartilhar o vídeo aí nas redes sociais. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Falou!